OUÇA AGORA Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 28 de agosto O título de hoje é Hospitalidade Leitura Bíblica, 1ª Carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao 9 Versículo-chave Quando trabalhei em Aracaju, chegou lá um amigo Que havia trabalhado comigo em outra cidade Fora contratado para auxiliar o engenheiro da fábrica Simples e agradável Ficou hospedado no mesmo hotel que eu E passou a ser boa companhia para bate-papos e passeios nos finais de semana Como dividíamos o carro da empresa Saíamos sempre juntos E a nossa amizade se consolidou Um dia convidei-o para ir à igreja comigo Ele desconversou enquanto eu argumentava Disse-lhe que o povo de lá recebia bem os visitantes E contei-lhe que uma vez Fui até convidado para almoçar por famílias que ainda não me conheciam Finalmente ele aceitou No domingo seguinte fomos à escola dominical Era a primeira vez que ele entrava em um templo daquela denominação Naquele dia a aula foi dada em conjunto para toda a igreja E percebi que ele gostou do ensino No final fui mostrar-lhe as instalações do templo Quando estávamos na quadra de esportes Encontramos-nos com o pastor Que veio nos cumprimentar Jovem e com forte sotaque nordestino O pastor demonstrou alegria em ver meu amigo Contou-nos que naquele domingo Reuniria os adolescentes e seus conselheiros Para um churrasco em sua própria casa Sorridente e hospitaleiro Sabendo que estávamos sem família Convidou-nos para participarmos E lá fomos nós Com alguns alegres adolescentes Nos acompanhando em nosso carro Foi assim que sem planejamento Vimos a teoria se tornando prática Bons cristãos são hospitaleiros Essa é a vontade expressa de Deus Conforme mostram os textos bíblicos indicados Quem já foi alvo dessa hospitalidade Sabe do que estou falando E quem já concedeu Pode testemunhar de como isso traz bênção Para o próprio lar Graças ao Senhor Por famílias que se alegram em receber visitas Ser hospitaleiro é uma marca do povo de Deus Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br